A da Maravilha realizou o sonho de crianças e jovens da Orquestra Jovem de Contagem. Na terça-feira, 24 de janeiro, o craque do futebol conheceu o projeto e recebeu uma homenagem dos alunos no bairro Odorado. O projeto social abriga cerca de 250 crianças e adolescentes de comunidades de baixa renda, com oficinas de instrumentos de cordas e sopros. O objetivo da orquestra é contribuir com a formação cidadã e inserção social dos alunos por meio da música. Esse projeto, nós já podemos falar de antemão, que é abençoado por Deus, porque dá uma alegria a essa criançada, um futuro, uma certeza do caminho certo. Hoje, eu olho os meus filhos com orgulho de ter sido um bandido na infância e hoje um homem de bem, que dá tudo para eles, inclusive uma boa educação. É um projeto que vive de sonhos e que luta para fazer o ser humano uma pessoa melhor, para transformar pessoas em um ser humano de verdade, respeitando os valores humanos, respeitando o meio ambiente. Novos horizontes, novo mundo, novo olhar, não só para eles que estão lá, mas para os pais que estão aqui, que dizem para os vizinhos, olha, meu filho está lá na Europa, meu filho é uma artista, meu filho está tocando. Então, a autoestima de todos, seja do projeto, seja da criança que está viajando, e da família que está ficando, fica elevado, e é isso que a gente quer. Mudou, assim, minha vida, assim, completamente, porque eu não sabia o que era violocela, música clássica, diferente, podia estar à toa dentro de casa, mas faço alguma coisa. Para nós foi uma honra tocar, para o Dadá, assim, para a gente é uma experiência muito boa. Foi muito bom, assim, é uma homenagem para ele, eu gostei muito de estar para ele. Ele é um exemplo de vida muito importante para todos nós. A Orquestra Jovem de Contagem fez uma música especialmente para o Dadá, para demonstrar a admiração e o carinho pelo jogador. Dadá Maravilha é um exemplo de superação e acredita no poder e benefícios dos projetos sociais. Uma música linda dessa, com a lembrança desses meninos que não viram jogar, que escutam pelo papai, pela mamãe, pelo vovô, que o Dadá pairava no ar. Eu queria dizer a esse jovem que Deus ajuda quem ajuda a ajudar. A gente é o que pensa ser, a gente idealiza o nosso caminho, agora a gente tem que acreditar. Acreditando no seu potencial, nada, nada será capaz de derrubar o que a gente quer ser.